Olá estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e estamos iniciando nossa aula número 15. Anote a data de hoje e também o tema da nossa aula que é notas musicais. Hoje teremos a parte 1 dessa aula que está dividida em duas partes. Anote então. Anote a data de hoje. Muito bem, vamos seguindo aqui. Para essa aula você vai precisar desses materiais a seguir. O caderno de desenho e algumas folhas, o lápis de escrever e a borracha, como a gente já tem feito. Lápis de cor e canetinha para a gente fazer os registros. Você vai precisar também de 7 garrafinhas ou copos. Pode ser garrafinhas de plástico, como as que eu tenho aqui. Se você não tiver garrafinhas, você pode usar copos. De preferência copos plásticos, né? Se você optar por usar vidro, que seja sob a supervisão de um adulto, para que você não se machuque. Você vai precisar também de varetas de madeira, né? Como o palito de churrasco. Se você não tiver, você pode usar dois lápis que estejam aí num tamanho bom, né? Que sejam maiores. Certo? Eu vou dar aqui uns minutos para você conseguir recolher esse material. Eu vou dar aqui uns minutos para você. Eu vou dar aqui uns minutos para você. Eu vou dar aqui uns minutos. Eu vou dar aqui uns minutos. Muito bem, vamos continuando aqui, gente. Na aula de hoje, veremos algumas coisas que já vimos anteriormente, né? Veremos de outra maneira. Por exemplo, a forma musical, a gente falou sobre a forma musical lá na aula 11. Hoje também retomaremos alguns aspectos do registro gráfico alternativo. falaremos sobre a forma musical, a gente já viu a altura lá na aula 13, né? E por fim, começaremos a falar sobre notas musicais. Então, sobre a forma musical, eu não sei se vocês lembram, o que é a forma musical? São as partes da música, caracterizam-se pela repetição e pelo contraste. Então, lembra que a gente tentou mais ou menos definir a estrutura lá daquelas músicas na aula 13? A gente ouviu o Samba Lelê, a gente ouviu a Garota de Ipanema e outras músicas, né? Vamos seguindo aqui. Hoje a gente vai começar, então, fazendo a audição dessa música. O nome dela é Seven Jumps, ou seja, Sete Pulos. É uma música que tem a ver com uma dança dinamarquesa, né? É uma música folclórica. Essa versão que a gente vai ouvir é do grupo The Shenanigans, de 1994. Então, vamos ouvir atentamente, né? Porque depois a gente vai precisar entender melhor as partes dela. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. A música que tem a ver com uma dança dinamarca. Então, as pessoas pegam nas mãos umas das outras e caminham em círculos, né? A gente vai adaptar aqui. Como a gente vai fazer uma dança dinamarca. Se você estiver sozinho, por exemplo, você pode andar sem sair do lugar. Numa determinada parte, você vai bater palmas. Depois, você vai levantar uma perna e baixar. Isso vai se repetir. E cada vez que chegar na parte de levantar uma perna, você vai fazer mais um movimento com outra parte do corpo. Então, na primeira vez, você vai levantar apenas uma perna. Na segunda vez, você levanta as duas pernas alternadamente. Depois, você vai colocar o joelho no chão e assim por diante. Nós já veremos um vídeo que vai explicar melhor isso. Antes da gente começar, gostaria que você, então, arrumasse um espaço aí onde você está. Ficasse em pé. Respira fundo. Faz um alongamento. Se abaixa um pouquinho até onde o seu joelho aguentar. Põe as mãos na ponta dos pés. Estica bem os braços. Na hora que você se sentir confortável, a gente já vai começar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Respira鉄 Respiração Música 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 Então, pegou as partes da dança? Ficou mais fácil com o vídeo, né? Espero que você tenha conseguido acompanhar. A gente vai ouvir o áudio aqui mais uma vez, né? E agora somente com o áudio você tenta acompanhar aí. Música 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 Conseguiu acompanhar agora? Bom, espero que sim. A gente vai seguir aqui, né? Em algumas aulas, né? Boa parte dessas aulas eu tenho falado para vocês registrarem como quiserem, né? Os sons, também as músicas que a gente tem ouvido, hoje eu vou falar de uma forma específica aqui de registro, né? A sugestão veio a partir de uma proposta que uma professora compartilhou com a gente, no grupo a professora Tânia, né? De uma escola chamada Psicomúsica, uma escola argentina, e a gente já vai ver o porquê dos gráficos. Só definindo um pouquinho, o que que é um registro gráfico alternativo? São maneiras de registrar os sons com elementos visuais, a escrita, o desenho, símbolos, entre outras coisas. Nesse tipo de registro que a gente vai fazer aqui, vai usar, a gente só vai usar linhas e pontos, né? Basicamente linhas e pontos. Então aquela linha mais espiralada, a linha reta, que pode ser horizontal, vertical, diagonal. A gente vai usar alguns pontinhos sobre a linha também, se for o caso. Pontos soltos, uma linha feita por pontos, essa linha que é quebrada, né? Que a gente chama, ou a linha curva, e assim por diante. Então, há uma infinidade de maneiras de usar a linha. Eu trouxe aqui o exemplo, né? A imagem que vocês estão vendo é isso aqui. Certo? Então, para esse exercício, eu gostaria que vocês registrassem. A gente só vai ouvir um trecho agora da música, e vocês tentassem registrar esse trecho usando esses elementos aqui, tá? Eu vou pôr então mais uma vez um trecho da mesma música que a gente já ouviu, que vocês já estão agora familiarizados. E você tente registrar uma parte dessa música. Vamos lá? Muito bem, voltamos aqui. Conseguiu fazer o registro? Se não, não tem problema. É uma coisa que depende também de uma certa prática, né? Vou revelar um segredo aqui para vocês. Eu também não consegui fazer de primeira. Eu fiz vários testes para ver o que ia fluir melhor. Porque essa proposta é fazer disso um jogo, né? Então, você tentar acompanhar a música seguindo ali os gráficos, as linhas, o nome do jogo ali. Jogo musical é uma proposta da Psicomúsica, que é uma escola de música argentina, né? Aqui foi o resultado que eu cheguei, que eu achei melhor, mas fluido para acompanhar a música. Eu vou passar um vídeo mostrando como acompanhar, então, a música usando esse gráfico. Vamos ver então. Você pode fazer esse mesmo exercício usando outras músicas, né? Faça isso, brinque com as pessoas da sua casa, né? Se tiver irmãos ou, enfim, com os próprios pais. Faça isso até você ficar bem habilidoso aí na brincadeira. Vamos seguindo aqui na aula, então. Lembrando que na aula 13 nós falamos sobre altura. Então, só relembrando qual que é a definição de altura. Altura do som, definir se um som é agudo ou grave. Sons altos são sons agudos e sons baixos são sons graves, né? Lá naquela aula eu falo um pouco sobre a confusão, às vezes, que a gente faz, né? Quando a gente se refere a volume como altura, né? Mas, enfim. Lá também eu propus um exercício que a gente fazia a escuta de uma sequência e registrava. Vocês fizeram aquele gráfico ali e aí a gente tinha três alturas diferentes. Vamos relembrar? Eu vou pôr aqui um áudio e a gente vai relembrar isso e tentar adivinhar essa sequência. Não precisa anotar, tá? Só vamos tentar fazer isso aqui só percebendo mesmo. Então, conseguiram anotar? Essa aqui é a sequência, né? Certo? Só para relembrar aqui o que a gente já viu. Por que eu estou falando de altura? É importante falar da altura porque ela tem uma relação direta com as notas musicais. A gente ainda não começou falando sobre notas musicais. Mas o que é uma nota musical? A nota musical é o elemento mínimo de um som, formado por uma única vibração do ar. Cada nota possui uma duração e uma altura. A gente está falando mais sobre altura, né? A proposta que eu trago aqui agora é que a gente comece a experimentar essas alturas, né? A gente já explorou bastante os sons de uma maneira mais aleatória. Hoje vamos fazer isso de um modo mais específico. No início da aula eu pedi que vocês selecionassem lá sete garrafinhas ou sete copos, né? Essa proposta é do Estevão Marques. Estevão Marques é um educador musical. Ele tem alguns livros lançados, né? Inclusive, ele tem vídeos no YouTube também que explicam. Essa proposta aqui é uma adaptação desse vídeo em que ele explica do livro Ideias Saborosas, né? Em que consiste? Nós preenchemos aqui cada garrafinha com um tanto de água. De modo que a garrafinha que fica mais vazia, ela vai ter um som mais grave. E a garrafinha mais cheia de água, ela fica com um som mais agudo. Então você tem uma escala de alturas diferentes. E o que mais que ele propõe? Por que que temos essas cores variadas? Eu vou para as instruções do exercício. Você vai preencher as garrafas com água, conforme eu disse. Com quantidades diferentes. Pode fazer uma marcação antes. Se você estiver usando o copo, é a mesma coisa. E você vai pegar sete objetos com cores diferentes. Aqui eu estou usando oito, tá gente? Eu coloquei uma a mais de bônus. Mas enfim, eu usei aqui alguns brinquedos, carrinhos, com a cor de cada objeto. E você pode fazer uma sequência e depois explorar. Então você mistura, embaralha e depois você tenta tocar essa sequência. Você pode embaralhar também. Se quiser, você pode registrar isso num papel. E depois que você tiver uma sequência, você vai usar o lápis, né? Para fazer essa sequência. Por exemplo aqui. E você vai experimentando. Se você quiser, se você já tiver uma certa habilidade, você pode tentar reconhecer alturas de melodias conhecidas. Comece com músicas bem simples e vai tentando tocar aqui no seu instrumento as alturas daquela melodia. Então eu vou deixar alguns minutos para você montar isso aqui e também explorar esse exercício. Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 Certo. Se você ficou na dúvida de como explorar isso, eu vou dar um exemplo aqui mais prático de como você pode tanto organizar isso quanto explorar esses sons. Primeiro aqui os brinquedos. Você pode colocar eles de uma maneira totalmente aleatória e depois você pode tentar tocando os sons que vão aparecendo, certo? Se você quiser, você pode incluir outras peças da mesma cor para ter repetição de notas. Depois que você fez a sequência, você pode tirar umas partes e aí você tenta tocar. Então a gente tem ali preto, azul, amarelo, amarelo, verde, laranja, verde. De novo. Lembrando que não é só a questão da altura, você pode combinar tempos diferentes, prolongar o tempo, diminuir, né? Então de novo aqui. Certo? Eu vou dar outro exemplo agora com base na música que a gente esteve ouvindo. Aqui eu coloquei toda uma sequência de alturas diferentes, né? Então cada bolinha representa uma cor aqui. você pode também ir registrando isso diferente aqui. Eu mudei a altura ali de linhas para ficar mais fácil para a gente visualizar. Mas se você quiser fazer tudo numa linha só, só com a sequência, não tem problema. Então como que ficou essa parte? Então todas essas notas estão resumidas a isso, certo? Então de novo lá. A cor ali não está exatamente, mas a gente pode começar aqui a partir da cor azul, tá? Então ó, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. A gente acaba no verde. De novo. Azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Amarelo, vermelho, laranja, verde. Aranja, amarelo, amarelo e terminamos no verde. Certo? Não sei se vocês conseguiram perceber bem, mas essa é justamente o início da melodia da música Seven Jumps. Aqui a gente não está fazendo com a altura definida ainda, né? São alturas diferentes que seriam uma sequência, uma proposta. a gente vai, então, ouvir novamente a música. Agora eu vou deixar ela tocar toda. Você pode tentar perceber essa parte aqui que a gente fez, né? Você pode também, de repente, se não deu tempo de dançar ela lá no início, você pode agora tentar refazer aquela dança ou terminar o registro da maneira que você quiser. Então tem três possibilidades aqui para você apreciar esse áudio, certo? Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Então, gente, hoje teve bastante coisa pra gente ver, eu espero que pelo menos você tenha se divertido, explorado, aprendido, né? A gente vai dar sequência nessa aula na próxima. Então, por hoje é isso e até logo. Tchau.